Meus amigos, uma boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Parei o trabalho um pouquinho aqui para fazer uma indicação para vocês. Meu grande amigo, mestre Quinha do canal Quinha Artes em Madeira, está disponibilizando um curso online para vocês, onde através desse curso ele vai trazer aulas teóricas e aulas práticas de como encontrar vários cortes do telhado, várias formas de se executar um telhado, enfim, um curso do início ao fim de carpintaria, um curso completo de carpintaria. O Quinha é um dos carpinteiros mais gabaritados que eu considero aqui no Brasil para poder fazer um curso desse tipo. Tem muito conhecimento, um profissional quase que inigualável. Então, eu deixo aqui minha indicação. Você que gosta de carpintaria, está à procura de um curso, confere aqui o link aqui embaixo que eu vou deixar. com certeza vai ser um conteúdo muito importante. Além do preço ser praticamente simbólico, porque hoje em dia se cobra muito caro por tudo. Então, confere o preço lá, confere o que o curso está te oferecendo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixo aqui já meu muito obrigado a cada um de vocês e que Deus abençoe sempre a cada um. Um grande abraço, pessoal! Tchau, tchau!